Tronco de Natal Olá, bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Sofia e neste vídeo vou partilhar a minha receita de Tronco de Natal. Este tronco é composto de uma massa fofa molhada com calda de açúcar aromatizada com roma. Depois é recheada com creme de manteiga aromatizada de creme de castanha e com cobertura de creme de manteiga de chocolate. Se não gostar de algum sabor, não te preocupes. Pode seguir na mesma esta receita. É só substituir os aromas da tua escolha. Vais precisar para a massa de 8 gemas, 250 gramas de açúcar, de preferência açúcar de cana, 8 claras, 250 gramas de farinha T55 peneirada. Vais precisar também de 20 gramas de açúcar em pó para quando retirar do forno. Vais precisar para a calda de açúcar de 125 ml de água, 54 gramas de açúcar e 20 ml de rome. O rome é facultativo, mas faz uma combinação perfeita com o creme de castanha. Vais precisar para o creme de manteiga de 1 ovo, 30 ml de água, 100 gramas de açúcar e 125 gramas de manteiga à temperatura ambiente e cortada em pedaços pequenos. E para aromatizar vais precisar de 10 gramas de cacau e 60 gramas de creme de castanha. O creme de castanha encontras à venda em grande superfície, mas eu aconselho-te a fazeres o teu creme de castanha caseiro, o paladar é bem melhor. Já tenho um vídeo no meu canal a mostrar-te como faço, deixo-te o link na descrição. No entanto, se quiseres fazer recheio e cobertura de chocolate em vez do recheio de castanha, é só dobrar a quantidade de cacau em pó. Começar por fazer a massa. Deitar as gemas e o açúcar numa travessa. Bater até branquear, até dissolver o açúcar e até dobrar do volume. Apoi de caça. Apoi de caça. Deitar as gemas e o açúcar. Depois deitar as claras numa travessa e bater em castelo, que é bater até ficarem bem firmes, de modo a poder virar a travessa ao contrário e as claras não caírem. Depois acrescentar aos poucos as claras em castelo na mistura gema de ovo e açúcar e misturar com uma varinha com delicadeza. Depois acrescentar a farinha aos poucos. Ter atenção que a farinha esteja bem peneirada para ser mais fácil. E misturar com uma varinha com delicadeza até ficar tudo bem homogéneo. Depois deitar num tabuleiro de ir ao forno coberto com papel vegetal e levar ao forno pré-aquecido no 180 graus durante 15 minutos. Enquanto coze, fazer a calda de açúcar. Deitar numa panela a água, o açúcar e o ron. tampar e levar ao lume até ferver e o açúcar se dissolver. Depois deitar num frasco e deixar arrefecer um pouco. De seguida, antes de retirar a massa do forno, preparar na bancada um pano úmido coberto com papel vegetal e polvilhar o açúcar em pó. Retirar a massa do forno, ela tem que sair do forno branquinha mas cozida. Depois, virar a massa por cima do açúcar em pó, retirar o papel vegetal de cima, recortar as beiras para ficar bem uniforme e pincelar a massa com a calda de açúcar. O ideal é a calda de açúcar ter aproximadamente 30 graus. Podes deitar a calda de açúcar toda ou guardar um pouco para depois deitar por cima do rolo. Depois, enrolar a massa. a massa com a ajuda do papel vegetal e o pano. A massa tem que estar ainda quente para não partir a enrolar. A massa com a calda de açúcar. Depois de enrolada, deixar assim até arrefecer por completo. Enquanto isso, fazer o recheio e a cobertura. Começar por fazer o creme de manteiga. Deitar numa panela a água e o açúcar e levar ao lume até ferver e o açúcar se dissolver. Enquanto está no lume, bater o ovo. Depois, deitar a cala de açúcar em fi por cima do ovo, mas sem parar de bater. Depois, bater até arrefecer por completo. E reservar. Agora vamos ocupar da manteiga. Bater a manteiga numa travessa até ela ficar com uma consistência de pomada. Se tiver dificuldades a fazer com que a manteiga fique com uma consistência de pomada, podes pôr a travessa em cima do lume alguns segundos. Eu uso uma travessinha inox por isso mesmo. Mas atenção a não pôr demais para a manteiga não derreter. Quando a manteiga tiver uma consistência de pomada, deitar aos poucos na preparação anterior e bater até ficar bem homogêneo. E a manteiga não derreter. E o creme da manteiga está pronto. Depois dividir em dois, um é para a cobertura e o outro é para o recheio. Agora é só arrematizar cada um. Num lado deitei o cacau para a cobertura e no outro lado deitei o creme de castanha para o recheio. Mas se quiseres ou de sabor, é só substituir por o que desejares. Se for para fazer com um recheio de chocolate, não precisa dividir. Da seguida, bater os dois até ficar bem homogêneo. Agora que já está tudo pronto, é só montar o rolo. Para isso, quando o rolo estiver frio, abrir com delicadeza. E a manteiga está tudo pronto. E rechear. Deitar mais recheio no início, que depois com o som de se enrola, o creme vai se espalhando para a frente. E recheio no início, que depois com o som de se enrola, o creme vai se espalhando. E recheio no início, que depois com o som de se enrola, o creme vai se espalhando. E enrolar de modo a apertar bem, para depois não se alagar. Depois, passar o rolo para cima de um recipiente, de preferência onde vai servir. Pôr a emenda do rolo para baixo, para não se ver. E cobrir com a cobertura. E cobrir com a cobertura. Para mais realismo do tronco de Natal, posso cortar uma fatia com 2 cm de espessura. E pôr por cima. E para ficar mais bonito, recortar uma fatia fina do outro lado do rolo. Depois, é só cobrir a fatia de cima com o creme. Depois, pode-se passar um garfo para fazer umas linhas para emitir os troncos. E está pronto. Agora é só pôr no frigorífico, até os cremes ficarem bem firmes. Assim será ainda mais saboroso. Esperto em um estado. Se for o caso, ponha um gosto. Se ainda não estás suscrito no meu canal, subscreve-te. E ativa o sininho para não perderes meus próximos vídeos, que vem aí muita novidade. Deixa-me um comentário, que eu adoro os comentários, não perco nenhum. Um beijo e até o próximo vídeo. Daqui a lá, encontra-me nas redes sociais. Faça tempo, Sofia.